Bom dia, meu povo! Hoje é o dia do quê? Da picadinha do amor! Hoje é dia de vacinação, hoje estarei eu tomando a minha primeira dose, a minha vacina contra o coronavírus. Então, sim, bora lá! É, meu povo, eu fui, né, tomar minha vacina, coisa mais linda, bem feliz, plena, de manhã. Aí, quando eu chego lá, tive que voltar pra casa, meu povo, vacinação só ia começar a partir da 1h30. A pessoa que tava tão apressada, tão agoniada, querendo tomar vacina, que não prestou atenção nisso. Mas é isso, fui lá bem bonita, bem plena, a 1h e pouquinho da tarde, tomei minha vacina, não virei jacaré, tô aqui firme e forte. É isso, vacina em civil, gente, primeira e segunda dose.